E se desse pra mudar o futuro eu Não mudaria nada do que aconteceu Só deixaria uma carta pra você entender Que eu também sinto falta de você Quanto tempo faz que a gente não se fala Quanto tempo faz que a gente não se abraça Faz muito tempo eu sinto sua falta Só quero voltar pra casa E te fala o quanto que eu te amo Olha o quanto você amadureceu Ter que aguentar isso é doloroso Dói porque eu parti sem poder dar adeus E eu tentei fazer de tudo, tudo, tudo Pra não ter que te deixar Será que eu fui uma pessoa boa? Me desculpa, eu te fiz chorar É que ser forte é difícil demais E ser triste demais Minha mente foi um pesadelo Tentei carregar o fagul sozinho Vem me buscar, por favor, aqui tá tão vazio Tá escuro, eu tô me sentindo esquecida Como se o mundo tivesse somido É estranho, será que estão me ouvindo? Queria só um minuto pra falar Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Quantos dos seus entes que se foram e vão Não importa chorar, eles nunca voltarão Nem todos os laços de família são de sangue É só depois que eu te conheci eu vim entender Naruto Kakashi Nagato Tsunade Eu amo vocês, amo de verdade Pena que eu vim falar muito tarde Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Perdi as chances de dizer que eu te amo Mas chico Eu mesmo pra também eu tô na peça Eu...